VOTE CONSCIENTE 14227 NA MENTE COMO VAI SER AS PROMOÇÕES DESA SEMANA, PELO MENOS ESA, E VAMOS COMEÇAR, DIA 2 DE MARÇO, SEGUNDA-FEIRA, TÉ O DIA 8 DE MARÇO, QUE SE NÃO ME ENGANO É DOMIGO QUE VEM, TRANSFORMAÇÃO EM COMBATE, VALIDO DE SEGUNDA-FEIRA ATÉ QUINTA-FEIRA, QUANDO VOCÊ SE TRANSFORMAR NO COMBATE, VOCÊ VAI GANHAR 2 BAÚS DE CARTÃO ALEATÓRIO, E 2 PÍLULAS, 2 PÍLULAS, OPA, PASSE FECHEI AQUI SE QUERER, CONSTELAÇÃO TERNO DE TROCA, É AQUELA FULGURA DE CHAPÉIS, FEMININO-MASCULINO, SE VOCÊ PEGAR ESSA AQUI, VOCÊ VAI ESTÁ PEGANDO 3 DO MASCULINO E 3 DO FEMININO, 30 BISCOITOS CADA UMA, NÃO TEM MUITO QUE FALAR, VAI SER VALIDO DE SEGUNDA ATÉ DOMINGO, SE DO DELICIAS DDT, AQUELE EVENTO LÁ DE COZINHA, LÁ QUE VOCÊ GANHA, FRAGMENTO DE JOA AVANÇADO, QUE COM 4 VOCÊ FAI UMA PEDRA AVANÇADA, FILLA ATUALIZAR MONTARIA, QUE É AQUELA PÍLULA AZULZINHO LÁ PARA VOCÊ SUBIR A ESTRILA DA MONTARIA, NÃO TEM MUITO QUE FALAR TAMBÉM, AQUI É UM NEGÓCIO QUE ACHEI BEM INTERESSANTE ESSA SEMANA, CARREGUE POUCO E GANHE GRANDES RECOMPENSAS, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E QUINTA, DURANTE O EVENTO, SEMPRE QUE VOCÊ RECARREGAR 5.000 CUPONS OU MAIS, VOCÊ VAI OBTER UMA RECOMPENSA, SE NÃO ME ENGANO É UMA RECOMPENSA POR DIA QUE VOCÊ PODE TIRAR, UMA VEZ POR DIA QUE VOCÊ PODE RETIRAR, RECARREGANDO 5.000, E VOCÊ VAI GANHAR 25 PILA ATUALIZAR MONTARIA, 25 FUNÇÃO ATUALIZAR PEROLA ALMA, QUE VOCÊ USA PARA SUB NÍVEL DE PERFURANTE, DIFÍCIL HIT, ESAS COISAS, 300 ESPIRITOS DE LUTA, POTENCIA DA FONTE, QUE É AQUELA POTENCIA QUE VOCÊ USE E JÁ SAI FULL 80, E 5 ENGREGES DO CORSARIO, QUE EU ACHEI MAIS INTERESSANTE PORQUE, PELO MENOS NO NOSSO SERVER, TÁ BEM ESCASSO A ROUPINHA DO PET, E SE VOCÊ CONSEGUIR ESTÁ PEGANDO OS QUATRO DIAS, QUATRO DIAS, É, OS QUATRO DIAS QUE ELA VAI ESTÁ DISPONIDO, VOCÊ VAI TER OITO POTENCIA DA FONTE, QUE DÁ PARA VOCÊ DEIXAR TODAS AS POTENCIAS 80, QUE JÁ DÁ UM FC DAHORA E TAMBÉM UM ATRIBUTO LEGAL, E 20 INGRESSOS DO CORSARIO, DÁ PARA VOCÊ TIRAR BASTANTE EQUIPAMENTO, O ATÉ UMA PISTOLA, MEIO PET, SEI LÁ, E É ISSO AÍ, GOSTEI BASTANTE DESSA PROMOÇÃO AQUI, TIRANDO ASSAS PÍLULAS AQUI DA MONTARIA TAMBÉM, QUE VALEM BASTANTE A PENA, DESCONTO NO AMOR ETERNO, O AMOR ETERNO ESTARÁ NAQUELA ÁREA DE DESCONTO AQUI, NO MOMENTO ELE NÃO TÁ, PORQUE EU TÔ GRAVANDO ANTES DA PROMOÇÃO VALER, E ELE VAI TÁ NAQUELA ÁREA DE DESCONTO POR 1.500, DO DIA 2 ATÉ O DIA 4, QUE SERIA DE SEGUNDA A QUARTA, AQUI ESSE EVENTO DE CONSUMO, QUE VAI SER DE SEGUNDA E TERÇA, QUE ELE VAI TÁ VALENDO, SE VOCÊ CONSUMIR 5 PONS, VOCÊ VAI GANHAR UM MINI PACOTE PRESENTE, EU NÃO SEI O QUE É ISSO AINDA, VOU ACABAR DESCOBRINDO JUNTO COM VOCÊS NO JOGO, E VAMOS VER SE VAI A PENA, Ó, CONSUMINDO 5 PONS, VOCÊ CONSEGUE UM MINI PACOTE PRESENTE, 5 BROCAS E 5 PEDRA DA ALMA, 500 CUPOM, 1 PACOTE, 5 BROCAS, 5 PEDRA DA ALMA, TAL, Ó, INTERESSANTE 10 MIL CUPOMS, É 10 MIL SIM, VOCÊ GANHA UM ESCURTO DO BARÃO, É BEM LEGAL, INTERESSANTE ESSE NEGÓCIO, E 5, AH TÁ, BEM LEGAL ESSA PROMOÇÃO AQUI GALERA, NÃO SEI O QUE VAI VIR NESSE MINI PACOTE PRESENTE, MAS DEPENDENDO DO QUE FOR, VAI SER BOM PARA CARAMBA, E DA PRA VOCÊ TIRAR 4, 7, 10 MINI PACOTE PRESENTE, FORA OS BROCOS E AS PEDRAS DA ALMA, BEM INTERESSANTE, É, NÃO VEI NUMA PROMOÇÃO GRANDE, TIPO, CONSUMA 150K, PARA VOCÊ GANHAR UMA COBRAS, FÊNIX, ESSAS COISAS, MAS ESSA PROMOÇÃO AQUI ACHEI BEM INTERESSANTE, DA PRA VOCÊ TIRAR UMAS POTÊNCIAS DA FONTE BOA, UNS INGRESSINHOS PRO CORSÁRIO TAMBÉM, DAI VOCÊ FAZ O CORSÁRIO, VOCÊ TIRA LÁ UNS EQUIPAMENTO DE PET, UMA AS ARMINHA FUDIDA LÁ, UM PET, SEI LÁ, DA PRA VOCÊ VENDER BEM DA HORA MESMO, É, PROVAVALMENTE SAI OUTRA PROMOÇÃO DURANTE A SEMANA EU VOU TAR FAZENDO OUTRO VÍDEO, EU NÃO ALGUMAS PROMOÇÕES SÓ VÃO ATÉ TERÇA, ENTÃO TIPO, VAI SER UM POUCO ESTRANHO FAZER O VÍDEO DEPOIS QUE A PROMOÇÃO JÁ ACABOU, ENTÃO É ISSO AÍ GALERA, DEIXA O LIKE E EDITIONA OS FAVORITOS, SE INSCREVE NO CANAL TENHO VÍDEO NOVO QUASE TODO DIA E FALOU!